Olá, Julianas! As duas são Julianas e Ruivas. Olha que perfeito, né? Juliana, como tá pra gente, assim, a ordem é manter o natural, não é? Então, como é que faz? Não é pra carregar na pele? O que você sugere pras ruivas? Então, geralmente, as ruivas, elas têm bastante sardas, né? Não é o caso da nossa ruiva de hoje, a Ju, que ela tem um pouquinho só. Mas, geralmente, a pele, quando alguém vai maquiar uma ruiva, geralmente a pele com muita sarda fica acinzentada quando você coloca a base por cima. Então, o ideal é sempre usar uma base super leve ou um primer com cor pra deixar as sardas super naturais mesmo. Aparecendo mesmo. Aparecendo, porque é bonito, valoriza a beleza ruiva e a pele fica mais natural e mais leve. Entendi. Ju, e você? Quando você usa maquiagem, você costuma usar maquiagem? O que você usa? Sim, eu uso um batom vermelho ou rosa escuro e uma sombra mais clara. Muito bom. Vamos começar, então? Vamos lá. Você vai começar por onde, Ju? Eu vou começar pela pele. Então, o primeiro passo é passar o hidratante. Então, quando a gente passa o hidratante, a base fica com acabamento mais natural, mais leve. Pra ela, eu escolhi uma base que é a base de água. Então, eu vou colocar bem pouco produto, não preciso de muito. Eu gosto de usar sempre com pincel. Então, esse pincel aqui, ele é um pincel que tem tanto cerdas sintéticas e cerdas naturais. Então, ele deixa o acabamento da base bem mais leve. Então, é só pra tirar esse excesso de vermelho no centro do rosto e uniformizar toda a pele. Agora, eu vou aplicar o corretivo. Eu vou aplicar o corretivo com pincel também. E tem algum tom de corretivo que é legal pras ruivas? Pra quem tem olheira mais avermelhada, é uma olheira que é mais fácil de corrigir. E a cor mais indicada é o tom mais bege. Eu vou usar um lápis de olho nela, que é esse lápis aqui. É um tom de marrom, mas não é um marrom muito acinzentado, exatamente. Eu gosto bastante de ousar nos lábios. Aí você escolhe o que você vai querer. Então, hoje eu vou fazer olho, né? Mesmo porque eu já mostrei uma versão em mim, da boca. Da boca. E vou fazer um olho nela com cores quentes. Um olho mais carregado. E aí, com um pincel assim, mais durinho, eu vou esfumar esse lápis em volta da raiz dos cílios. Bom, então eu vou aplicar agora, no canto interno, essa sombra pra dar uma iluminada. E eu vou passar até o meio dos olhos. Então, aqui eu já vou aplicar a sombra, como eu tinha feito do outro lado. Né? A sombra mais iluminadora. Aqui pra cima. Passar aqui no cantinho interno também, pra abrir mais o olhar. Então, eu vou pegar esse pincel, que é um pincel mais gordinho. Né? Ele é um pincel ótimo pra gente poder marcar o côncavo. Então, eu vou usar essa tonalidade de marrom, né? Que também é um marrom quente, né? Quente, exatamente. E não é muito escuro. Então, eu vou aplicar essa sombra marrom com esse pincel no côncavo. E agora que eu fiz esse marrom, eu vou aplicar o Curvex e vou passar a máscara de cílios. A dica é olhar pra frente, quando for passar o Curvex, olhar bem pra ver se não pegou a pele e aí apertar. Quando você for pressionar, pressiona com vontade e segura pelo menos uns 5 segundos pra você garantir que os cílios vão ficar curvados. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Agora, o segredo da máscara. Então, primeiro eu vou pintar a parte de cima, bem na raiz. Eu gosto de primeiro depositar bastante máscara de cílios na raiz, assim, olha, com a pontinha pra cima. Eu vou deixar secar alguns pontinhos que deu uma borradinha. E vou colocar o mesmo lápis marrom por dentro da linha d'água. Olha bem pra cima. Blush pra ruiva, eu gosto muito dos mais alaranjados, então esse aqui é um tom mais pêssego. E também dos tons mais rosadinhos, né? A maneira mais bacana, assim, de passar blush é sorrir. Isso. E aí você aplica o blush aqui, olha, do centro do rosto pra trás, nessa direção. O que que falta? Falta a gente passar alguma cor na boca e também realçar a sobrancelha. Eu gosto de usar a sombra, porque a sombra é realmente mais leve. E eu vou usar essa tonalidade de marrom mais clara e um pouquinho mais quente também. Uhum. A sobrancelha, ela define muito o nosso olhar. E agora vamos pros lábios, né? Eu escolhi um batom que é laranjinha. É um tom de laranja bem coralzinho, assim. Tá usando super agora. Ai, combina super, né? É. Ficou maravilhosa. Gostou, Ju? Adorei. Muito bom. Vamos ver o antes e depois? Ju, muito obrigada pela sua participação. Adoramos as dicas. Ju, gostou também? Gostei. Aprendeu? Vai fazer sozinha? Vou. Ah, muito bom. Bom, e a gente continua na moda. Aprendeu. Aprendeu.